Fala pessoal, beleza? Lucas Gomes na área, lançando mais um corte pra vocês. Então já peço desde já aí que deixa seu like, se inscreve no canal, dá essa força pra gente aí do Rock BH, beleza? Valeu! Como eu disse, você é o cara que ia lá nas feiras, via se realmente batia com o que diziam sobre o instrumento e tal. Você acha que a loja física não vai servir pra isso? Não vai servir pra ser como uma vitrine onde você vai pegar no instrumento e vai tocar? Como é que tá a tendência hoje de mercado com relação às lojas de instrumento? Realmente vai passar a ser online e a galera que quer testar instrumento, quer pegar no instrumento, quer ver de perto, como é que vai funcionar aí? Como é que, na sua visão? Bom, vamos lá. A internet foi quem proporcionou essa mudança de foco, de mercado. Porque hoje em dia você vai lá na internet, vê as fotos, vê bonitinho e tal, procura preço, e normalmente você encontra um preço melhor, né? E você acaba adquirindo um instrumento, assim, às cegas, né? Sem ver. Mas tem muitos que você já tem noção, né? Já tocou ou conhece recomendação de amigos. Aí, né, chegou o instrumento, se não tiver nada, assim, muito problemático, ou você regula, ou você manda num especialista, né? A gente chama de luthier, né? Pra fazer o ajuste do instrumento, deixar ele mais confortável e mais de acordo com o que você queira. Mas o que acontece, hoje, pra você manter uma loja física, é uma grana, né? É o espaço, é o aluguel, custo, impostos e tal. A internet te isenta, né, de certa forma, desses custos fixos, né? Você tá ali, você trabalha com celular, você faz só loja hoje em dia, né? Então, assim, hoje, o que que vai acontecer? O Brasil ainda não tem uma estrutura pra suportar esse tipo de comércio. Tipo, você vai nos Estados Unidos, você tem uma Sun Mesh, você tem uma Guitar Center, né? Antigamente tinha Men's, né, lá em Nova York, que era uma grande loja também, que era, competia com a Sun Mesh. Mas hoje você tem a Guitar Center, que praticamente monopoliza o mercado americano. Então, lá você tem opção. E lá, cara, bom, a gente sabe, né, lá a realidade é diferente. O salário do que o cara ganha, o cara tem a oportunidade de comprar um instrumento que ele pagaria, vamos dizer, aqui no Brasil, 5 mil reais, lá ele compra por 2 mil, 2.500, né? Metade do preço, devido à carga tributária aqui, que é muito forte, e que é atrelado ao dólar, né? Então, assim, tipo assim, deve continuar tendo lojas físicas? Com certeza, isso vai ter. Vai continuar tendo e tal. Então, se você for em São Paulo, você vai ali na Teodoro Sampaio, se desce aquela rua ali, é só lá de instrumentos. Mas, assim, durante esse período aí de uns 10 anos para cá, eu vi muita loja acender e muitas lojas quebrar lá em São Paulo. E olha que lá o mercado é forte, né? Então, o que eu acho? Com a internet, com toda essa possibilidade de você poder pesquisar, estudar um instrumento pelo computador, pelo celular ali e tal, ou seja, isso facilita e, mesmo que demore um certo tempo para o cara finalizar, concretizar aquela compra e tal, você tem, de certa forma, uma segurança. Agora, realmente, hoje o cara, para manter uma loja física é difícil, porque é muito custo. Eu fiquei 20 anos numa loja. Eu fechei ela em 2017, quando eu senti que o mercado já estava girando. E eu vou te falar, hoje até eu me adapto legal, mas na época eu não me adaptei muito ao mercado eletrônico. Porque é o seguinte, no mercado eletrônico, o pessoal faz muita pergunta. Pergunta até demais, assim, excessivas. E isso dificulta a venda. É mesmo por causa de um detalhezinho. Porque é o seguinte, o cara não está vendo o instrumento ali na sua frente, né? Foram outros aspectos em volta disso aí, que tem muito golpe, tem muita gente enganando. Eu já vi muita gente anunciar instrumentos, dizendo instrumentos importados, que eram réplicas feitas lá. O cara vai, bota uma etiquetinha lá, bota uma logomarca, que o cara pode comprar hoje a logomarca, e vendia uma, digamos, uma Tajima como uma Fender, né? Não que a Tajima esteja ruim, ao contrário, é um bom instrumento, custo-benefício e tal. Mas você é ludibriado, né? Paga uma grana. Várias vezes eu vi essa situação. Eu tomava muito cuidado com isso quando eu tinha loja, porque tinha cliente que chegava lá querendo dar uma desperto, né, cara? Já botava muito instrumento na minha mão lá, e falei, cara, isso aqui não é original, não. Então, a gente quando passa, né, a lidar com esse tipo de segmento, né, a gente tem que se cercar de várias ferramentas, com várias ferramentas, para poder não ser passado para trás, né? Agora, tem que ter muito olho clínico, né, cara? Eu já vi muita falsificação, muito bem feita, mas tem que ter aquele toque de Midas ali para não ser passado para trás. Ou seja, finalizando, né? Loja física, vai existir? Vai. Mas em menos proporção do que tinha antigamente. Beleza. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho